Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde meu seridói, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguai para esse sábado, hoje feriado, feriado nacional, hoje dia 2 de novembro, dia de finados, nosso abraço, boa tarde para você em Caicó, em todo o Rio Grande do Norte, onde quer que você esteja nos assistindo pela Parabólica Digital, nosso abraço, boa tarde, no programa de hoje confira uma matéria, um programa hoje especial na verdade sobre o dia de finados, a nossa reportagem montou aí a sua equipe lá no cemitério Campo Jorge, zona norte da cidade de Caicó, para trazer algumas curiosidades sobre o cemitério Campo Jorge, como por exemplo, confira no programa de hoje, olha só a história de um médico falecido que obra milagres, segundo as pessoas que lá pedem os seus, tem problema de saúde, com doenças diversas e procuram o túmulo do médico nesse cemitério Campo Jorge em Caicó e segundo essas pessoas elas alcançam seus milagres e a história também aí do homem vivo, homem morto vivo, um homem que tem o seu túmulo pronto com fotografia, com tudo lá no cemitério, mas ele está vivo no túmulo, ninguém sepultado, somente a sua foto e o seu túmulo aguardando a chegada do dia, essa história é impressionante no cemitério Campo Jorge aqui em Caicó e também a nossa reportagem foi visitar o túmulo do jornalista F. Gomes, assassinado em 2010 no dia 18 de outubro, ele foi morto em frente a sua residência, até hoje o crime ainda é de repercussão, é um túmulo bastante visitado no dia de finados aqui na cidade de Caicó, é a história de uma mãe que perdeu a sua filha no ano de 2004, até hoje todos os dias ela vai ao cemitério visitar a filha, sem faltar um só dia, essa mãe conversou com a nossa reportagem também no interior do cemitério Campo Jorge, Zona Norte, nesse programa especial de dia de finados, hoje dia 2 de novembro, o Conexão Rio está no ar a partir de agora aqui na tela do Povo Potiguar. Começando o nosso programa Conexão Rio para esse sábado, hoje dia 2 de finados, eu quero que abraçar no começo do programa a empresa GF Nogueira Distribuidora, novo parceiro aqui do programa Conexão Rio. Muito obrigado a GF Nogueira Distribuidora, que distribui produtos para todo o interior do estado do Rio Grande do Norte e em breve em Natal, em breve em Natal você vai conhecer daqui a pouco os produtos aí da GF, as empresas que a GF Nogueira Distribuidora trabalha e distribui em vários municípios do estado, em todo o interior do estado do Rio Grande do Norte e em breve em Natal. Abraçar também aí ao amigo Deusete, sua oficina Boa Passagem, daqui a pouco vou mostrar os trabalhos também que são feitos lá na oficina Boa Passagem, grande parceiro também aqui do programa Conexão Rio. Começando o programa especial para hoje, dia de finados, confira agora no programa a nossa chegada até o cemitério Campo Jorge, aqui de Caicó, que inclusive a reclamação lá é geral dos coveiros, não tem mais espaço para sepultar mais ninguém, está faltando espaço no cemitério Campo Jorge, é necessário a construção urgente de um novo cemitério, uma ampliação daquele em Caicó. Então aí a reclamação dos coveiros também que ali trabalham no cemitério em Caicó. Nesse dia de finados, confira a nossa visita ao túmulo do médico falecido, o doutor Carlindo de Souza Dantas. Faleceu já há alguns anos e até hoje as pessoas já acreditam que ele obra milagres. Pessoas com enfermidades, com doenças, vão lá fazer os seus pedidos ao santo médico, segundo as pessoas, e teriam alcançado graças. Confira agora na tela do Conexão. A nossa reportagem está aqui no cemitério Campo Jorge, zona norte da cidade de Caicó. É comum hoje, em dia de finados, a visita de pessoas com seus entes queridos aqui sepultados. Mas exatamente existem histórias que chamam a atenção, como por exemplo o túmulo de um médico falecido há muitos anos, que segundo as pessoas, as pessoas curam doenças, alcançam graças com a pedido a esse médico. E uma história bem interessante. Tem um homem que está vivo, mas que já tem o seu túmulo já pronto, com foto, com tudo, mesmo vivo. Vamos conhecer essas histórias agora, aqui no cemitério Campo Jorge, zona norte da cidade, hoje, nesse dia de finados. Já estamos aqui no interior do cemitério Campo Jorge, estamos aqui, olha só, aqui no túmulo do médico doutor Carlindo de Souza Dantas, que faleceu em 67, e aqui as pessoas acreditam que o médico, ele cura, né? Após a morte, as pessoas pedem e que tenham as suas graças alcançadas. Como eu venho para cá, Jaime, meu amigo Jaime Dantas, aí olha só, observa-se aqui, olha só, pés, são peças de pés, de bonecas, de pessoas que tinham problemas nos pés e que fizeram graças ao médico doutor Carlindo Dantas e teriam alcançado essa graça. No dia de finados, como hoje, sábado, por exemplo, o cemitério lota com pessoas que colocam aqui centenas de velas e fazem o seu pedido ao médico Carlindo de Souza Dantas, médicos de história, aqui em Caicó, aqui na região superior do estado, e que eles acreditam, as pessoas acreditam que conseguem suas graças através do médico falecido. Mas, se essa história chama a atenção, uma outra história chama a atenção também de um rapaz que mora aqui em Caicó. Mesmo com vida, ele já tem o seu túmulo já pronto aqui. Mesmo com vida, ele já tem o seu túmulo já pronto, com fotografia, com tudo. E no dia de finados, ele vem para cá, senta ao lado do seu túmulo, que um dia ele será sepultado. E as pessoas chegam lá e, olha, é você que está aqui nessa foto aqui? Esse sou eu. Imagina se é uma alma, o que é, mas não. É um cara com vida e já tem o seu túmulo já pronto. E você vai conhecer agora, no próximo bloco, aqui no nosso programa Conexão RN. Está aí, portanto, essa matéria aí, inicialmente, estivemos aí mostrando lá o túmulo do médico doutor Carlindo de Sousa Dantas. Você acompanhou aí a nossa reportagem. Essa história aí, todos os anos, um dia como hoje, de finados, acendem muitas velas, as pessoas colocam lá as suas orações, os seus problemas lá, e segundo elas, elas são, digamos, temos alcançado, alcançam os seus objetivos, que é se curar de alguma enfermidade, dessa história que vem, que acontece também no cemitério Campo Jorge. Mas uma outra história interessante, impressionante daquele cemitério, é que existe lá um túmulo onde não existe nenhum defunto. É um túmulo que ninguém foi sepultado ainda, mas está tudo pronto, e o dono do túmulo vai conversar com a nossa reportagem. Ele tem a sua foto lá, está tudo pronto quando ele morrer, mas só que ele está vivinho da Silva. O interessante é que quando é dia de finados, como hoje, as pessoas vão ao túmulo dele lá para acender velas para ele, quando olha, olha, de repente ele está ao lado ali, olha, pensou, olha para a foto no túmulo, e ele está ali vivo ao lado do túmulo. Não morreu, mas está lá a foto que acende até velas para o homem, o morto vivo, né, para o morto vivo, que todos os dias de finados, todo ano, ele comparece lá ao seu túmulo, no cemitério Campo Jorge, em Caicó, essa história, em instantes, aqui no nosso Conexão RN. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor, produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Você já levou a sua família para as compras e se sentiu à vontade como se estivesse em casa? Se ainda não, então chegou a hora. No Ligue Zarb você faz muito mais que compras. Você passeia, confere os produtos, escolhe o que precisa, conta com o nosso atendimento personalizado, sempre pronto a lhe atender. Tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa. Ligue Zarb não é só um supermercado, é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade, economia, preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família, assim como você. Vem para o Ligue Zarb. Divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar. Ligue Zarb Auto Serviço. Rua Joel da Maceno Centro. Vem! A loja Paraíba Magazine, você já conhece, é a que oferece os melhores preços no bairro Paraíba, em Caicó. Roupas e acessórios adulto e infantil, oferecendo 20% à vista e 10% nos cartões, podendo dividir em até 10 vezes. Na Semana da Criança, o setor infantil vai estar com descontos de 20% até 50%. Lembrando que estamos com um bazar com peças de 10% até 50 reais. Paraíba Magazine, Rua Major Lula, em frente à Panificadora Ceridó. Fone 3417-2000. Mais uma loja do Grupo Geração 21. A oficina Boa Passagem, em Caicó, oferece serviços de lanternagem e pintura com profissionais que deixarão seu carro novinho como estava. Não perca tempo, arranhou, amassou, enferrujou. Leve seu carro na oficina Boa Passagem, em Caicó, ao lado do cemitério Campo Jorge. Organização Deusdete Pereira. Fone 3417-2780. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vê em constante crescimento, está no mercado há mais de 10 anos, distribuindo 12 indústrias, entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia, E São Marcos, atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 3417-4835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Voltamos com o nosso programa Conexão RN. Abraçar mais uma vez a empresa GF Nogueira Distribuidora, novo parceiro aqui do programa Conexão RN. Obrigado aí a GF Nogueira Distribuidora, que distribui aí para todo o interior do Rio Grande do Norte, em breve, em Natal, aí com a gente também aqui no nosso programa Conexão RN. E agora a história do morto vivo. Um homem que tem o seu túmulo já pronto, com fotografia, com tudo no cemitério Campo Jorge, zona norte de Caicó. E ele gosta mais do túmulo dele do que da mulher. É a história que você vai conferir agora, no nosso programa Conexão RN, nesse programa especial de definados, aqui na tela do Conexão. Confira. Aqui no interior do cemitério Campo Jorge, voltamos exatamente para mostrar um túmulo de uma pessoa falecida. e vamos ver quem é essa pessoa que esse cidadão cuida com tanto carinho. Deve ser alguém que ele, uma pessoa próxima, um pai, um irmão, alguém que na verdade ele tinha um amor forte. E por isso ele aqui, nesse sol escaldante de Caicó, ele está aqui limpando tudo. Mas vem para cá, a imagem, olha só. Beto Fera, apenas o nome dele aqui. Ele nasceu em 65, mas eu acredito que por uma falha de quem botou essa plaqueta aqui, esqueceram de botar a data de falecimento dele. Ele é de 65. Fui ao encontro da felicidade eterna. Então ele já foi. Então se foi, é porque já morreu. Beto Fera é o nome dele. Esse cidadão é o que seu, amigo? Realmente essa pessoa que está aqui sou eu mesmo. Como essa? Essa pessoa que está aqui é você mesmo? Sou eu mesmo. Meu Deus do céu. Aff, Maria. Então, na realidade, nós temos aqui ao lado uma pessoa que já morreu. É você? Com certeza. Sou eu porque eu já fiz esse túmulo. Já para quando eu morrer, não ocupar ninguém por ficar preocupado procurando terreno. Porque aqui vai ficar muito difícil. Porque o acesso aqui tem muitos túmulos já. E não tem mais como enterrar o pessoal. Então já me preparei para quando eu morrer, saber para onde eu venho. Olha só, essa é a história do Beto Fera. A gente brincou um pouquinho no comecinho da reportagem. Mas na realidade a gente já conhecia a história dele. O que foi que te levou a construir o seu túmulo antes de morrer? Foi difícil conseguir? Porque sabe que as pessoas geralmente procuram túmulos para alvarazes, etc. Quando alguém já da família. Mas você não tinha ninguém sepultado aqui não, né? Não, não. Isso aqui tem documento, tem tudo. E foi sonho meu desde pequeno. Já tenho foto dentro de caixão para ver como eu morresse. Como era que eu ficava. Fiquei realmente bonitinho, né? Balitó e gravata? Está todo bonitão. Aí só que eu botei em DVD. Minha foto. Está em DVD guardada. Mas isso aqui é o seguinte. Isso aqui eu estimo ele. Eu tenho muito mais amor esse túmulo do que a minha própria mulher. Meu Deus do céu. Olha só. Tem mais amor por esse túmulo do que a própria mulher. Você... O caixão não tem ainda não, né? O caixão só quando realmente tiver... Você sentir que estiver próximo. Não, não é isso não. Porque eu vou fazer uma reforma lá em casa. Aí eu vou comprar um e guardar. Para quando for todos os anos eu vou trazer ele e botar aqui em cima. Deixar aqui em cima, no dia de finados. Com todas as minhas roupas dentro. As que como eu for, eu já estou com elas vestidas. Mostra a imagem novamente aqui da foto dele aqui. Olha só. O Beto Fera é o homem que não morreu ainda. Mas que está vivo e tem um túmulo já tudo pronto aqui no cemitério Campo Jorge. Temos informação que uma mulher também tem um túmulo ali dentro. Qual o seu aqui também convida, né? Tem. Tem ali ao lado. Ela tem já o dela pronto. Já tem o foto dela lá também. Está todo prontinho as delas. Se essa moda pega, daqui a pouco teremos um cemitério de vivos. O cara vem ao cemitério e vê só túmulos de pessoas já vivas, né? Ninguém chorando. Todo mundo está só olhando para os seus túmulos. Se essa moda pega. E aí está tudo pronto. Quando você morrer, ninguém tem dor de cabeça. Tem problema, né, Beto? Tem não. Vou morrer feliz porque eu sei para onde é que eu venho. E já aconteceu também de estar gente aqui acendendo vela para mim. E chorando. E como eu me apresentava, eu sentia até mal da pressão. Fica assim. Como um dia passou mal, uma foi pressa e eu sentava nesse banco ali. Que ela ficou passando mal um pouquinho. Depois que ele viu. Depois que me viu. Aí outra no mercado velho disse que tinha chorado muito porque era amizade da infância. Como me viu, aí ficou até assim. Ela disse, eu chorei tanto por você olhando para a foto lá e você está vivo. Eu digo, não cheguei a hora ainda. Está só que eu fui em conta da felicidade eterna, mas... Você acha que vai viver muito tempo ainda? Aí eu não sei. Agora, só quem vai saber é Deus. Porque no dia que ele tirar a nota fiscal, aí eu estou pronto para subir. Está tudo pronto já? Não tem problema? Não. Está documentado, está tudo legalizado aqui. Qual é o seu nome mesmo, Beto? Beto de quê? Alberto Jorge Souza. De quantos anos? Eu? 48 anos. 48 anos. E no dia de finados, exatamente, você vem para cá para velar o seu túmbulo. Com certeza. E limpar ele, porque como tem as velas acesas aí, eu tenho que limpar para não ficar muito sujo. Acendem velas e tudo aqui, né? Com certeza, acendem. Orando pelo homem que está vivo. Orando pelo homem que está vivo. E eu me sinto feliz porque é sinal que eu vou viver muito, né? Muito bem. Então, aí a história do Beto Fera. Olha só. Está aqui o túmulo dele já tudo pronto. Ele está vivo aqui e cuide com muito carinho desse túmulo, como se fosse, na realidade, gosta mais dele do que da mulher dele, como ele próprio disse, né? Para aguardar o dia em que ele será sepultado aqui sem nenhum problema. São histórias que só acontecem em Caicó, no cemitério Campo Jorge. E você assistindo o nosso programa nesse sábado, hoje, dia de finados, acompanhando essa história que chama a atenção. Que história, hein? Que história. Essa é a história do Beto Fera. Ele é mais conhecido em Caicó como Beto Fera. Trabalha, inclusive, na oficina do meu amigo Deusdete, aí no bairro de Boa Passagem, ali. Ele trabalha ao lado do cemitério Campo Jorge e tem lá o seu túmulo lá. Que cuide com muito carinho, tem a sua foto, você acompanha essa história impressionante dentro do nosso programa Conexão RN. O intervalo é muito rápido. No próximo bloco, confira aí a nossa visita ao túmulo do jornalista F. Gomes, morto em 2010 e bastante visitado também nesse dia de finados. E lá, conversamos também com uma mãe que perdeu a sua filha em 2004, vítima de atropelamento até hoje. Passaram os anos, mas ela não perde um dia. Todos os dias, ela vai ao cemitério Campo Jorge, em Caicó. Em instantes, na tela do Conexão. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Você já levou a sua família para as compras e se sentiu à vontade como se estivesse em casa? Se ainda não, então chegou a hora. No Ligue Zarb você faz muito mais que compras. Você passeia, confere os produtos, escolhe o que precisa, conta com o nosso atendimento personalizado, sempre pronto a lhe atender. Tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa. Ligue Zarb não é só um supermercado, é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade, economia, preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família, assim como você. Vem para o Ligue Zarb. Divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar. Ligue Zarb Alto Serviço. A loja Paraíba Magazine você já conhece, é a que oferece os melhores preços no bairro Paraíba em Caicó. Roupas e acessórios adulto e infantil, oferecendo 20% à vista e 10% nos cartões, podendo dividir em até 10 vezes. Na semana da criança, o setor infantil vai estar com descontos de 20% até 50%. Lembrando que estamos com um bazar com peças de 10 até 50 reais. Paraíba Magazine, Rua Major Lula, em frente à panificadora Ceridó. Fone 3417-2000. Mais uma loja do Grupo Geração 21. A oficina Boa Passagem em Caicó oferece serviços de lanternagem e pintura com profissionais que deixarão seu carro novinho como estava. Não perca tempo, arranhou, amassou, enferrujou. Leve seu carro na oficina Boa Passagem. Em Caicó, ao lado do cemitério Campo Jorge. Organização Deusdete Pereira. Fone 3417-2780. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de 10 anos. Distribuindo 12 indústrias, entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos. Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira Distribuindo Serviço e Qualidade Informações no fone 3417-4835 Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte Promoção que é Rende Gás, Lique Gás está aí bombando E vamos agora conhecer que promoção é essa para você em Caicó, para você em Santa Cruz, em todo o estado do Rio Grande do Norte Assistindo a TV União nesse momento Aqui o Josiel Medeiros, que é consultor de vendas e fala para a gente que promoção é essa da Lique Gás, Rende Gás, Josiel? Bom, Cardoso, a promoção, meu botijão da sorte, né, é uma promoção muito bacana Que dá um ano de renda extra para você que compra o botijão Rende Gás, né Rende Gás, que é o revendedor autorizado Lique Gás para Caicó, região do Ceridó, Santa Cruz, região do Trairi E é muito fácil participar, gente Você compra o botijão na Rende Gás, recebe o cupom que o entregador vai entregar aí na sua casa Ou onde você adquiriu o botijão E você vai cadastrar no site www.meubotijãodasorte.com.br E é só torcer para ganhar São três sorteios O primeiro sorteio é um ano de renda extra de R$ 2.500 Inclusive o primeiro sorteio agora dia 15 de outubro, né O segundo sorteio em novembro E o terceiro sorteio em janeiro O primeiro sorteio R$ 5.500 Todo mês durante o ano Primeiro R$ 5.000 O segundo sorteio R$ 5.000 Durante um ano, todo mês E o terceiro sorteio R$ 7.500 Todo mês durante um ano Para ganhar é só pedir o seu botijão O botijão da sorte Rende Gás Revendedor autorizado Lique Gás E torcer para ganhar Tá legal, e para você que está em casa agora Quer saber o telefone para pedir o seu gás em casa Rende Gás, Lique Gás Qual o número, Jaziel? Olha, você liga para o 0800-281-0880 Você liga de graça Do seu celular, de qualquer operadora Mesmo que não tenha crédito Ou do fixo Não é problema Pode ligar Tá sem crédito, não tem problema Liga de qualquer operadora Celular ou fixo De graça As meninas vão atender você Muito bem E você vai receber o seu botijão da sorte Com a maior agilidade possível Repetir o telefone, Jaziel Vamos lá então 0800-281-0880 0800-281-0880 É só ligar Com certeza E torcei para ganhar Um ano de renda extra Oferta da Lique Gás Voltamos com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar Abraçar você Acompanhando a gente Hoje feriadão Dia de finados Sem casa Acompanhando o programa Nosso abraço em todo o estado Do Rio Grande do Norte Um abraço a curras novas Um abraço para você Acompanhando a gente também Em Natal Abraço Natal Os amigos de Mossoró Também assistindo a gente Estamos com um programa especial Dia de finados Agora a nossa reportagem No cemitério Campo Jorge Visitou o túmulo do jornalista F. Gomes Assassinado Covardemente Em frente à sua residência Em 2010 Estivemos lá E no mesmo local Conversei com a senhora Lá Perdeu a sua filha Em 2004 E lá pra cá Ela nunca perdeu um só dia Todos os dias Ela vai ao cemitério Inclusive Ela relata Na sua entrevista Que quando a filha morreu Ela chegou a receber Um abraço Do jornalista F. Gomes Que foi morto em 2010 A filha foi morta em 2004 E o jornalista foi morto Em 2010 Esses dois assuntos Saindo essa matéria agora Na tela do Conexão Confira E aqui o nosso programa Conexão RN Exatamente nesse dia de finados Trazendo alguns fatos Algumas pessoas que já morreram E que foram destaques São destaques ainda Na vida de outras pessoas Lembranças Como o caso do médico Doutor Carlinho Dantes Pessoas que alcançam graças Segundo elas próprias Pedindo orações ao médico No seu túmulo A história do homem Que está vivo E tem o seu túmulo Já tudo pronto Aqui no cemitério Campo Jorge E também Um caso de repercussão Crime que foi Esse aqui é o do jornalista F. Gomes Jornalista F. Gomes Que foi morto Em 18 de outubro De 2010 Assassinado Em frente a sua residência No bairro Paraíba Aqui na cidade de Caicó O jornalista Que tinha como linha A sua linha dura No rádio De cobrar Justiça De falar no rádio De na realidade Se pedir Aí através Dos microfones Da última emissora Que trabalhou Da rádio Caicó Coisas que Prejudicavam a população Que denunciavam crimes Enfim Era um repórter Atuante na área policial Acabou sendo morto Em 18 de outubro De 2010 E esse túmulo Do jornalista F. Gomes É bastante Também visitado Hoje No dia de finados Aqui na cidade de Caicó Pela pessoa Que Coincida Em todo O Rio Grande do Norte Pela linha Pelo trabalho policial Que exercia Mas aqui ao nosso lado Uma senhora Está aqui observando Com atenta Aqui a nossa reportagem Nosso trabalho Deixa eu ir para aqui Ela teve uma filha Falecida Vítima de acidente Automobilístico Morreu Quando acompanhavam De amigas Iam para casa Qual o nome da senhora? Fátima Maria de Fátima De Oliveira Fares Qual era o nome Da sua filha Doutora Fátima? Lucimária Lucimária Ela faleceu Em que ano? A confedata? 2004 2004 Em campanha política Foi Na primeira campanha De Bibi Costa Certo Então ela vinha De uma movimentação De um comício Para casa Quando foi morta Bem pertinho Aqui do cemitério Não foi isso? Foi Até hoje Sinto muita falta E meu grande amigo Este Gomes Nunca esqueceu O nome dele Porque ele deu Muita palavra Pela minha filha Nada fizeram Mas ele falou demais E vocês Que tudo me ajudaram Pelo gosto de vocês Ele estava no xadrez Mas felizmente Felizmente quem foi Foi ela E Cheguei na mão de Deus Que a justiça de Deus Estava mais no fato E a senhora Vem aqui Exatamente Esse dia de finados Vem dia de finados Para conversar com ela Em espírito De manhã Todo dia De manhã e de tarde Estou aqui Todos os dias Todos os dias E quando eu termino lá Vim para aqui Para o meu grande amigo Este Gomes Tem ele como irmão Um amigo Que eu precisava De todo o coração E antes do enterro Da minha filha Ainda foi lá em casa Comparecer comigo Abraçou-se comigo Bem que eu não conhecia Só conheço bem vocês Mas não conhecia ele Quer dizer que no enterro Da sua filha O jornalista Este Gomes Abraçou a senhora Foi Ainda me deu Um grande abraço E me deu muita força Falou muito Deixou uma carta Para o homem Tomar de conta Mas nada fizeram Felizmente Não entreguei Nas mãos de Jesus Muito bem Então essa senhora aí Que perdeu a filha Em um acidente Em 2004 Também acompanhava Atentamente O nosso trabalho De reportagem O momento que gravávamos Aqui ao lado Do túmulo Do jornalista Este Gomes E é isso Você que acompanha O nosso programa Um bom dia de finados Decidi visitando As pessoas que vocês amavam Que estão sepultadas Que estão com Deus Que tenham todos aí Uma boa tarde Para vocês que nos acompanham Nesse sábado Dia de finados O nosso programa Conexão RN especial Desse feriado Nacional Com imagens de Jaime Dantas Cardoso Silva Para o Conexão RN Muito bem Está aí Essas duas histórias Acompanhamos um pouco O lado do túmulo Do jornalista Estef Gomes E a história Dessa senhora Que perdeu A sua filha Desde 2004 E nunca perdeu Um só dia E vai visitar A filha todos os dias No cemitério Campos Jorge Em Caicó Hoje Nesse dia de finados Final do programa Conexão RN Um grande abraço A todos Uma boa tarde Até o próximo sábado Se Deus quiser Aqui na tela Do povo botiguar Com mais um programa Conexão RN Boa tarde